Gêmeos, horóscopo do dia para ele, para ela, meu geminiano ser de luz, vem comigo geminiano, você vai iniciar o dia com muita missão e foca em seus desejos geminiano, saberá bem o que quer e vai lutar com toda a garra para conquistar o que é o seu, ao seu lugar ao sol, tá bom? O desejo de ganhar uma grana extra, um dinheiro e ter uma vida melhor, será um ótimo estímulo para você na terça-feira, na carreira e no trabalho, vem comigo, você usará todo o seu potencial para brilhar e pode conseguir uma promoção ou até aquela grana extra que sempre ajuda no orçamento, tá bom? Geminiano, a lua incestiu com o urano, indica um bom momento para pensar nas finanças, cortar gastos desnecessários e equilibrar melhor o seu orçamento Geminiano, no amor, no romance, na paquera, você vai sonhar com algo mais estável, seguro e que lhe dê tranquilidade, a boa chance de atrair a atenção de um crush, influente, muito bem sucedido aí onde você mora Geminiano, talvez até alguém do seu trabalho, hum, adoro, o romance recebe boas vibes e tem tudo para ficar sério, na vida há dois, lutem juntos pelos desejos do casal, pode até realizar o antigo sonho de consumo juntos, vem comigo, Geminiano Geminiano, para terça-feira o palpite do dia 05-3259 e a cor é preto e para você de gêmeos a compactibilidade amorosa é com escorpião, com libra, com aquário e com leão Geminiano, para você Geminiano, terça-feira abençoada, com energia positiva, boas vibrações, que seu finalzinho de fevereiro, que ainda tem muito tempo para correr, seja abençoado e que você conquiste as suas metas e desejos Geminiano, uma pergunta para você, como está sua vida, você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel, caos, desequilíbrio, às vezes o desespero, isso em várias áreas da sua vida Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar, que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar Quem você ama, não te ama, quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos, no trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores Faça seu mapa astral, 29,90, o meu whatsapp está aparecendo na tela, fale comigo, 29,90, boleto, cartão ou pix, vem falar comigo, promoção só este mês Mapa astral, destrava a sua vida, astrólogo Maicon Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome, siga o nome, no YouTube também. No Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! No Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui!